Música Salve, salve molequeira, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Cauã, finalmente vídeo novo no canal Nossa, nem eu to acreditando, depois de um mês quase sem vídeo, acho que um pouquinho mais de um mês na verdade Eu expliquei no último vídeo, eu tava sem trabalhar e eu edito os vídeos no serviço, então tava meio difícil de gravar vídeo pra vocês Mas voltei a trabalhar hoje e já vou gravar mais um aqui pra vocês, então vamos lá Chegou essa caixa pra mim hoje, vamos ver o que é junto, eu acho que é da loja Alphatec, que eu fiz uma compra Queria que vocês dessem uma olhada também, porque se for, eu achei a loja muito boa, cara Não patrocino o canal, nem nada do tipo, mas eu achei a loja bem legal, porque tem bastante desconto na loja Tem umas coisas bem baratas E eu não sei nem se eles são especializados em Yugi Deixa eu abrir aqui Tem uma Dual Power Eita, que legal Cara, isso daqui é o mais legal que eu queria que vocês vissem Battle of Legends, os boosters, eu peguei alguns boosters pra abrir 10 reais os boosters Tipo, eles custam 17, 18 mais ou menos E eles vendendo a 10 reais Infelizmente eles só tinham 5 na loja Mas eu peguei, cara, porque eu achei muito bom Ah não, 6, na verdade, tem mais um aqui Peguei também um Speed Duel Porque a minha namorada, ela tá começando a jogar Yugi e ela tá aprendendo pelo Duel Links Eu vou começar a trazer vídeo com ela e esse daqui vai ser o primeiro Eu vou fazer o unboxing desse daqui junto com ela Pra gente ver se ela gosta ou se ela consegue entender as cartas e tal E aí eu trago pra vocês E hoje a gente vai abrir a Dual Power Vamos ver se a gente tira alguma coisa legal Como todo mundo aqui do canal já sabe, eu amo Dual Power Tem algumas ali em cima Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ó, tem uns que... Eu já abri umas 7 ou 8 Dual Power Eu amo, acho a melhor box de todas E nessa loja também, a Dual Power ela custa em torno de 150 Eu abri o site da loja e ela tava 100 reais Eu achei muito barato e peguei uma também Vamos ver, vamos ver o que que sai se a gente tira alguma coisa boa Uma impermanence, alguma coisa do tipo Vou tentar acelerar os vídeos, fazer o mais rápido possível Pra não ficar tão chato Bom, então é isso, vamos pro vídeo de hoje Dual Power aqui no canal, mais uma Espero que vocês gostem Se vocês gostaram já deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos, se inscrevam Deixa eu pegar aqui A caixa, como vocês já sabem Vem... Opa Como vocês já sabem, vem um tapete de duelos Né, o Mago Negro e tal Rodiais Decode Stardust, né Tudo mais Ele fecha assim, fica bem pequenininho Deixa ali no canto Tem as promos, né As 6 artes Que vocês já estão cansados de ver Mago Negro O Neos O Neos, o Herói do Elemento Stardust 39 Utopia O Diáis Pêndulo E o The Cold Talker Se vocês quiserem ver alguma coisa Algum texto, alguma coisa da carta Podem ir pausando o vídeo Que eu vou deixar ela focada pra vocês Aí vocês conseguem pausar e ler a carta, tá bom? Vou pegar aqui os nossos 6 boosters Vamos lá então Primeiro booster Caraca, brisa Celerático De primeira Primeira carta Celerático Meu Deus Tá bom Segunda carta Dobrou nada Eu vou separar aqui Em cartas boas De vender E cartas que não vão dar pra vender Preda Planta Dispositivo de Ouro E Golke O Grande Ogro Segundo booster Vamos lá Como vocês foram de férias, galera Não fiz nada nas férias Vamos lá Grinalda Mágica Trapestrela Natura e a Beast Eu tava querendo um, cara Que legal Que bom que a gente tirou Nossa, eu tô montando esse deck Logo eu vou trazer O deck profile desse deck, cara Muito legal o deck É... Caos, né? Trouxe Vai ter bastante carta Caos, muito legal Impulsionador de Fóton Acho que eu nunca tirei essa carta E Alta Sacerdotisa da Profecia Bem legal Mais Quatro booster Vamos lá A de Lousa Saibers O Dobro ou Nada Mais uma Preda Plante Orquídea Aranha Dispositivo de Ouro Necrose de Tríxula Muito bom Essa carta é bem legal Até agora a gente tirou um selo Um Natura e Beast Um Caos Um Dragão Caos Max, né? Do Dragão Branco E um Necrose de Tríxula Que é as mais carinhas Vamos ver se a gente tira mais alguma coisa Quarto booster Galera, me diz nos comentários depois Se vocês preferem os vídeos mais rápidos Assim, igual eu tô gravando esse Se vocês preferem mais demorado Mostrando melhor as cartas Eu acho que como vocês já conhecem a box É melhor ir mais rápido, né? Então, Trapa Estrela, Bruxa, Luva Raposa Golki, o Grande Ogro Mais um Natura e Beast Cara, que legal Esse cara tá muito boa Mais um Dragão do Caos Cara, o mesmo booster praticamente A gente tirou o mesmo booster Ó, Natura e Beast Coisa e... Aqui, ó Dois Dragão Dois Natura e Beast E teve... Desse Impulsionador de Fóton E esse Grande Ogro Grande Ogro aqui, ó Mais dois booster Vamos ver se a gente tira mais alguma coisa Pô, a gente só quer um... Nossa, mais um desse, cara Falei que eu nunca tirei Tirei três agora A gente só quer um Impermanence Vamos lá Alta Sacerdotisa da Profecia Dragão Avançado De Olhos Anômalos Retalhos de Peladura E Aromágico Jasmin Muito bonita essa carta Eu gosto muito dela Vamos ver Se a gente tira mais alguma coisa Tomara que sim Bem fraca a box, pô Aê, uma Ghostiogre Cara, muito bonita essa Ghostiogre Da Dual Power Que carta é essa? Grão, Unhão O Herói do Elemento Chave da Esquerda Essa carta é boa Dragão de Fóton Eu uso ela no Maju E um Linkaribo Caramba, que top Aí sim Triste porque eu peguei um essa semana Foil Nossa, muito chateado agora Mas que bom que a gente tirou um Linkaribo Deixa eu pôr o negócio A Ghostiogre aqui Que eu coloquei errado Então, ó Vou dar uma passada aqui Mais rápida pra vocês verem Tudo que a gente tirou Caramba, tiramos Oito cartas boas Tá bom demais, né? Acho que tá Que foi bem legal a box Acho que o Nature Beast vale dez cada um Mais ou menos O selo deve estar uns 35, 40 O Trishoa deve estar uns 15, 20 Acho que os Dragão dos Max ali Deve estar uns dez cada um Linkaribo tá uns 15 A Ghostiogre deve estar em torno de uns 20 Então acho que a gente fez mais ou menos a box Que nem eu falei Eu paguei cem reais nela Acho que pelo menos cem reais a gente fez de volta Bom, tô achando que o vídeo ficou muito curto Vamos abrir os pacotes da Battle of Legends, então A gente tem seis boosters aqui Vamos abrir mais seis boosters, então Deixa eu colocar as coisas da Dual Power aqui em cima Vamos abrir agora seis boosters da Battle of Legends Espero que venha mais coisa boa também Vamos lá Vespa Batalha Arbaleste Foice Muito bom Envenenador O Herói da Visão Salamangrande Santuário Draglubium Essa carta escreva Vai mudar Master Rule agora Vai mudar Master Rule 5 Não tá com esse nome ainda Mas vai mudar o nome Mas vai mudar o formato do jogo E essa carta vai ser muito boa Muito boa Ela faz invocação praticamente de um monstro XYZ Do Celestradec com matéria É muito, muito forte Então, legal tirar ela Vamos lá Gosto muito desses boosters também Multiplicador O Herói da Visão O Herói do Destino Perigoso Atordoamento Sônico Bolo de Gengibre Eu acho legal essa carta E Dragão Fantasma de Olhos Plenos Muito bonito também Terceiro Booster Uma Foolish Eu vou deixar no preço aí do lado pra vocês, né Aí vocês tem noção mais ou menos Se a gente fez dinheiro ou não E se a gente tirou alguma coisa legal ou não Vamos ver se eu batalho de novo Raposa Carmezinho Luz Lunar E a nossa secreta é o TG Zumbi Mecanismo Três boosters Até agora nada muito, cara Vamos ver A gente tira alguma coisa nesses três últimos Invocação do Enxame Vespa Batalha Azusa O Arco Fantasma Determinação de Salma Grande Dragão Branco Dragão Branco Wave Explosão E a nossa secreta Vespa Batalha Rama o Arco Conquistador Mais dois boosters Pô, vamos tirar um Borrel Soldier aí Se é alguma coisa legal Um Black Luster Soldier Liberar Visão TG Esqueleto de Metal Ouriço Sombra Neco Resultado Inaceitável Resultado Inaceitável E a nossa secreta é Condutora Arpia Último Booster Meu Deus Vamos lá Sumo Limit Essa carta boa Moeda de Ouro da Lua Herói do Destino Perigoso TG Peixe Broco E a nossa secreta Aê Dino Lutador Pancratops Bom, não sei se a gente fez o dinheiro de volta Mas acho que o Pancratops está uns 25 Aqui deve estar uns 20 Aqui uns 5 Aqui uns 10 Drag Lube uns 10 E aqui uns 5 Acho que deu pra fazer alguma coisa Bom, galera Acho que isso foi um pouco das cartas mais legais que a gente tirou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Queria agradecer a todo mundo A gente chegou a ser inscritos essa semana E a gente chegou a ser inscritos hoje, na verdade E eu estou muito feliz por isso Espero que o canal continue crescendo bastante Peço ajuda de vocês Se vocês gostam Ajudem a divulgar o conteúdo que eu trago E esse mês vai voltar todo ao normal Então eu vou conseguir trazer vídeo pra vocês 2020 chegou Vamos caprichar Vamos crescer esse canal Então Fiquem com Deus Tamo junto Qualquer coisa Só mandar uma mensagem Se vocês quiserem Eu vou deixar o link do WhatsApp Aí embaixo Também na descrição E vocês podem entrar em contato comigo por lá Aí vocês podem entrar A gente conversa sobre Yugi Conversar Ou trocar carta Comprar carta Se precisar de alguma coisa Se vocês quiserem alguma carta Desse vídeo aqui Que saiu Vocês podem me chamar lá Que eu vou estar Eu passo pra vocês também Não ligo E Se quiserem dar dica Outros tipos de vídeo Pra eu trazer Pode falar que eu vou trazer Se quiser deixar no comentário também Fica mais fácil Da forma que vocês preferirem Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Aguardem o vídeo com a minha namorada Que a gente vai abrir Aqui a A caixa do Speed Duel E ela vai aprender a jogar A gente vai trazer uns duelos junto Eu quero fazer uns vídeos com ela também De preço Pra ver se ela acerta o preço De algumas cartas Vamos ver Acho que vai ser bem legal Espero que vocês gostem E então deixa o like aí Se inscreve Que o canal vai ser da hora esse ano Demorou? Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Tamo junto Feliz 2020 Fiquem com Deus